O Pai do céu é bom, o tempo todo, vambora Vai buscar quem mora longe, devagar se sobe ao monte Meu sangue é reza pra cantar, pra nos abençoar É feito sangue em minhas veias, com uma chama que clareia Nossa candeia iluminar No tedeiro é quem nos traz inspiração A certeza de que o bem vai florescer Contra a batalha das trevas, nos guia e conduz para vencer Nosso samba é semba de Angola Resistência raiz quilombola O nosso samba é semba de Angola Resistência raiz quilombola Grita Talvez mais alto que o brado de quem lutou Retome o canto de quem já se libertou Não ignore a tua herança de palmares Os grilhões já se quebraram, não existe mais a dor Nosso samba é semba de Angola Resistência raiz quilombola Nosso samba é semba de Angola Resistência raiz quilombola Resistência raiz quilombola Resistência raiz quilombola Caraca